Essas que eu vou apresentar, ela não é polêmica porque vai majorar o bolso do contribuinte, que é exatamente a regulamentação do jogo de azar no Brasil. Todos nós sabemos que ele existe, mas existe clandestinamente. E o governo não tem nenhum proveito para a sociedade do que nós estamos falando. Então, o caminho seria o quê? Porque regulamentação dos jogos, o governo não entraria, nem a população ficaria sacrificada, e nós iríamos gerar emprego, recursos, tributos e fazer um caixa da ordem de 20 bilhões de reais por ano, que o governo não tem esta oportunidade, porque não está regulamentado. Então, se nós tomarmos estas providências, todas que estão tramitando no Congresso Nacional, tenho certeza absoluta que nós teremos dias bem melhores do que estamos vivendo hoje para a população brasileira.